Blog das Mil Camisas, direto de Piraju, no Estádio Gilberto, onde o Piraju mandou seus jogos pelo Campeonato Profissional. Segue aí, belo estádio, arquibancadas. Vamos dar uma voltinha aqui. Olha aí que lindo, né? Piraju, que há tempos já está fora do futebol profissional, mas com estrutura aí que, quem sabe, um futuro, uma cidade rica.